Notaigames de volta e galera finalmente a Konami falou sobre o PES 2019 Mobile Então agora aqui nesse vídeo eu vou trazer todas as informações, novidades e também a data do lançamento Então confere o vídeo, já deixa o like também, vamos tentar bater aí 500 likes nesse vídeo Lembrando que quando for lançado eu vou trazer bastante vídeo do PES Mobile Beleza galera, então vamos para o vídeo, rodamos a vinheta e logo logo as informações Então galera vamos agora para as novidades e informações Lembrando que eu vou estar lendo e comentando diretamente do site oficial da Konami Que é onde tem todas as informações e novidades E eu vou deixar aqui também no final da descrição do vídeo o link do site da Konami Onde tem todas essas informações Por que eu estou fazendo o vídeo mostrando o site? Porque muitas vezes o pessoal comenta aqui embaixo que Ah, da onde é que tu tirou isso? Ah, essa informação é oficial? Ah, não é? É, é oficial Então eu vou estar lendo com vocês e mostrando, comentando o que eu acho sobre Ou tendo alguma dúvida diretamente no vídeo Porque muitas pessoas às vezes leem e não sabem Bah, o que será que isso aí significava? Bah, será que ele interpretou da mesma forma que eu? E também vocês podem estar comentando aqui embaixo qualquer coisa sobre o PES Mobile Sobre o que vocês leram ou alguma coisa que vocês queiram acrescentar Algo que eu falei errado ou algo que eu, porra, não sabia disso Comentem tudo, cara, o que vocês quiserem, beleza? E não se esqueçam, novamente, reforçando aqui Deixa o like para a gente tentar bater 500 likes nesse vídeo E se inscrevam para você não perder nenhum vídeo que eu vou trazer bastante coisa do PES Mobile, beleza? Então, começando aqui, tem a capa do PES Mobile Essa é a capa do site ali, né? Apareceu do Coutinho Que é o jogador estrela aí do PES, né? A capa, o jogador marketing, digamos assim E abaixo temos ali, atualização para o PES 2019 Confirmada para dezembro de 2018 Então, dezembro desse ano ainda, já teremos o PES 2019 Mobile Lembrando que vai ser uma atualização do PES 2018 para o PES 2019 Não vai ter os dois jogos mais Vai ser migrado de um para o outro Outra coisa que também vai ser dito ali Mas eu já vou adiantar para vocês Caso alguém tenha dúvida Não vai ter problema se Ah, meu celular rodava de boas Agora, se é que vai rodar? Roda Vai ser a mesma configuração Além de ter gráficos melhorados do 2018 para o 2019 Ainda as mesmas configurações do seu celular Ainda vai continuar rodando o PES 2019 Mesma coisa, a configuração não muda Ó, prepare-se para levar o time que o desenvolveu com tanto carinho Para um gramado totalmente novo Temos o prazer de anunciar o aplicativo mobile do Pro Evolution Soccer 2018 Que eles erraram aqui, era para estar 2019 Mas beleza Será disponibilizado para download como atualização em dezembro de 2018 Atualização 2018 Vai vir o PES 2019 Logo abaixo, os jogadores em destaque de edição limitada estão chegando Jogadores que atuaram bem na rodada do fim de semana anterior Aparecerão no jogo como jogadores em destaque Seus atributos receberão um bônus com base em suas atuações E alguns deles ainda receberão novas habilidades Também estivemos trabalhando com clubes parceiros do PES Como Barcelona e Liverpool Para criar e adicionar no jogo edições especiais de seus jogadores Lembre-se de aproveitar esta bela oportunidade De conseguir grandes jogadores dos nossos clubes parceiros E elevar o nível do seu time Que basicamente é o que está acontecendo no PES 2019 Mesmo de console, PC Que vai ter agora cartas especiais de jogadores Conforme eles jogaram no final de semana Na semana passada Enfim Como teve agora a edição do Flamengo E do Palmeiras Que a gente pôde tirar jogadores Como Everton Ribeiro, Diego e Henrique Dourado Com os overais altos aí, né mano Eles já estavam com Já começavam com as cartas ali de 88 overal 87 overal Isso aí é fantástico, né mano Porque às vezes a gente quer jogar, né velho A gente quer jogar com os jogadores A gente quer jogar com os jogadores Que a gente conhece Dos nossos clubes Porém são jogadores fracos, né Às vezes com um overal de 70 e poucos Que não entra no time Mas agora com um overal de 86, 87, 88 Já tem mais chances, né Então isso aí eu achei muito legal É uma coisa que eles já deveriam ter feito faz tempo E agora colocaram no modo MyClub Uma experiência de jogo ainda melhor A franquia Pro Virtual Soccer tem como fundação O objetivo de criar a experiência futebolística mais realista Como no PES 2019 de console Com a mesma jogatina precisa e recompensadora Curta o visual nunca antes visto nos celulares Graças à implementação da Unreal Engine 4 A fidelidade gráfica é tanta Que permite ver muitos detalhes durante a partida Com características únicas dos jogadores Como habilidades, estilo de jogo Tomando a frente Além das novas comemorações de gol Animação suave e variedade adicional Combinadas aos movimentos realistas Da bola criam uma experiência incrível Incrível como nunca antes vista Cara, isso aí é sensacional Além de eles estarem atualizando O PES Mobile do 2018 pro 2019 Além disso Vai ter novidade Vai ter mudanças em gráfico Jogabilidade Comemoração de gol Textura Cara, isso é fantástico Não vai ser só um PES 2018.2 Como a gente achava que ia ser Ah, só vai ter atualização Não, mano Vai mudar o game pra muito melhor Ó, novas ligas adicionadas Como também no PES 2019 de console Agora também entrou no Mobile Que são 10 novas ligas oficialmente licenciadas Incluído a exclusiva liga russa oficial Bem como as ligas belga, escocesa, dinamarquesa, suíça, portuguesa, turca, argentina Chilena A Liga Jota do Japão também foi adicionada Agora você tem muito mais possibilidade para a sua equipe dos sonhos Ah, novas lendas a caminho Pode esperar que as grandes lendas da história do futebol Continuarão aparecendo no jogo Elas incluem nomes como Beckham, Maradona, Cruyff, Nedved, Gullit, Maldini e Oliver Kahn Fique de olho no surgimento de ainda mais lendas no futuro Que, mano, eu tenho certeza que como vai ter nos consoles Também terá no Mobile, ok? É Adriano Imperador Sim, ele vai estar no PES Mobile também, mano Novo recurso e atualizações ao vivo Vamos ler O novo recurso de atualização ao vivo atualizará os jogadores em quesitos como seus clubes atuais e suas condições de jogo depois de partidas do mundo real Atualizações são planejadas semanalmente Monte seu time com os jogadores em boas condições e mostre aos adversários o que é capaz de fazer Ah, eu acho que não tinha isso antes, né, mano? Que antes tinha as condições de jogadores no PES de console E agora parece que eles vão trazer isso aí também para o PES de o Mobile, né? Que é a questão da setinha pra cima, setinha pro lado, setinha pra baixo As condições de jogadores, conforme eles jogam na vida real Eles vão estar disponíveis aí com a classificação, né? Setinha pra baixo, pra cima No videogame E agora, ó, mais mudanças importantes Eventos e contratação de jogadores No PES 2019, você poderá participar de eventos temáticos Incluindo os baseados em nacionalidades e clubes atuais dos jogadores Cada evento permitirá que apenas certos jogadores participem Por isso, reduziremos o preço de um jogador de 250 moedas do MyClub Para 100 moedas do MyClub Além disso, você poderá usar um novo empresário Que pode contratar 3 jogadores com preço promocional de 250 moedas do MyClub Que é o que já teve mais ou menos em 2018, né? Que a gente tinha que fazer, jogar competições Com jogadores específicos de tal campeonato De tal liga, de tal nacionalidade E que agora eles vão dar essa vantagem aí Pra gente contratar jogadores de tal nacionalidade E tal liga com um precinho menor Só que, claro, com moedas do MyClub, né? Contratação de jogadores por troca Prestem bastante atenção nessa parte Em certos momentos, você poderá ter 3 cópias Do mesmo jogador E agora você poderá trocar essas cópias Por outro jogador da mesma raridade Esta é uma ótima oportunidade para você fechar uma grande contratação Como um astro de nível mundial Um dos seus jogadores favoritos Ou até jogadores que atuem pelo seu time do coração Ou seja, vocês têm 3 jogadores da mesma O mesmo jogador, né? 3 vezes repetindo eles Vocês vão ver qual jogador Vocês vão poder fazer a troca Que seja equivalente a esse jogador Que vocês têm repetido, né? Isso vocês vão ver E a gente vai ter a ciência De quais são esses jogadores Logo que tiver em mãos o jogo, né? Porque a gente não sabe ainda quais serão eles Mas, sei lá Digamos ali, a gente tem, sei lá 3 hazard Talvez a gente pode trocar por Digamos, um agueiro De repente, algo do tipo assim, né, mano? Inventário expandido Nós excluímos o sistema de expansão de espaço para jogadores Assim como no PES de console E olheiros Assim como no PES de console também Implementamos limite fixo De inventário para cada um deles No caso, espaço de jogadores Você pode ter até 500 jogadores Contratados por empresários ou olheiros E no espaço de olheiros Você pode ter até 150 olheiros obtidos Em leilões ou partidas Novos itens adicionados Adicionamos novos itens para ajudar os jogadores E a aprenderem novas habilidades E não é só isso Disponibilizamos itens Que podem melhorar a compatibilidade De um jogador com posições Ou habilidade de gerenciamento De um técnico Então, itens para melhorar o jogador Para tal tipo de posição Ou alguma habilidade Para ele se adaptar ao clube Flexibilidade para obter técnicos A lista de novos técnicos Serão autorizadas com maior frequência O que dará mais chance De obter um técnico com formação E opções de estratégia Que você tanto procura Isso aí é muito bom, né, velho? Porque a gente sempre Às vezes queria um treinador Com uma habilidade de gerenciamento Grande Uma habilidade alta E que fosse na nossa formação Sei lá, um 4-3-3 Ou um 4-2-1-3 Essas coisas do tipo, né, mano? E aí Sempre Ficava esperando um tempão Levava Às vezes semanas Para atualizar os técnicos Ali, né? Isso aí Foi bem da hora Novos idiomas adicionados Caso vocês queiram, né? Dá para você jogar Aí no idioma russo Ou turco, né? Acredito que ninguém Vai querer jogar Nesses idiomas Mas está aí, né, mano? Novas atualizações também Sistema de energia removido Estamos nos livrando Dos pontos de energia Aí Que eram necessários Para jogar partidas Agora você pode jogar O quanto quiser Sem precisar se preocupar Com a quantidade de energia Finalmente, galera Isso aí é uma coisa Que a gente tanto sonhava, né? Porque a gente jogava, sei lá Umas 10 partidas E deu A hora de esperar Carregar a energia Para vocês poderem jogar novamente Agora não, mano Joga à vontade Se você quiser jogar o dia todo Joga o dia todo Sem problema Sem limite Fica jogando 24 horas por dia Não tem problema A Konami tirou de vez Essa questão de energia Cara, isso é sensacional, velho Porque isso aí é É inovação, cara É inovação É inovação Porque jogo de celular Normalmente é assim, né? Vocês tem que jogar Mas conforme Vocês têm de energia Quer jogar mais? Vai pagar Para ter mais energia E a Konami tirou isso aí Muito obrigado, Konami Isso aí foi muito bom Muito inteligente a sua parte Alterações ao limite de nível Dos jogadores Todos os jogadores do jogo Têm um limite de nível O limite nível de um jogador É decidido por sua idade E pontuação geral Quando estiver no nível 30 Isso quer dizer que Quanto mais jovem E menos habilidoso For o jogador Maior será seu limite de nível Então isso aí é da hora, né, mano? Sei lá, a gente pega um jogador que Sei lá Digamos Os jogadores brasileiros ali Pega o Everton do Grêmio Que vai vir Ele tá vindo um overall baixo Overall 77 Digamos assim Ele é um jogador novo É um jogador com pouco overall Ele vai ter um nível Sei lá O nível 50 O limite de nível dele Que a gente vai poder Upar ele mais Podendo chegar, sei lá A 90 De repente Overall Pode-se dizer que sim Datas de validade Para empresários De recompensa Anteriormente Empresários Silver Mais E Gold Mais E Black Ball Não tinham data De validade Não é mais o caso Agora você precisará Agir rápido Para aproveitar Seus empresários Ao máximo Ou seja Manos Recebeu um empresário Não tá jogando Se ferrou Meu irmão Porque Vai ter um empresário Até tal data Não abrir o pacote Babou os caras Vai jogar essa bosta Porque se vocês não jogar Vocês não vão ter um empresário Não vão ter um jogadorzinho bom Para o time de vocês É isso aí que a Konami pensa E esse aí que é o certo Né mano Porque as vezes tem os caras lá Abre a conta do MyClub Nunca jogam Abre só para conseguir os empresários Depois de sei lá Cinco meses de conta Vai lá e abre Todos os empresários Assim Tá tudo ali pra ele Nunca jogou na vida Vai lá e tira Cristiano Ronaldo Beckham Romário Zidane Nem tem Zidane Mas essas coisas aí mano Tira um monte de cara Bagualudo ali Enquanto quem joga 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 Tá se ferrando ali com Sei lá Sei lá quem Embolou Embolou Algum jogador Nada a ver Mediano Tá ligado Perguntas frequentes Os dispositivos Suportados Mudarão Que é o que eu tinha falado anteriormente Né Não Serão os mesmos Que os do PES 2018 Então Fechou né mano Fechou Posso continuar usando Moedas MyClub GP Times Jogadores Preparadores Olheiros E técnicos Que obtive No PES 2018 Resposta Moedas MyClub Você pode continuar A usar as suas moedas Então as moedas continuarão Pode continuar A usar o GP O GP também vai continuar O que vocês tem lá Vai continuar Times Se a equipe modelo Que você escolheu No PES 2018 Estiver no PES 2019 Será possível usá-la No entanto Para alguns times O nome O uniforme E o emblema Serão alterados Automaticamente Se a equipe modelo Escolhida no PES 2018 Não estiver no PES 2019 Você precisará Escolher uma nova Entre as disponíveis Na atualização Você pode alterar A equipe modelo E o nome do time Quando quiser Ao acessar Extras Informação de usuário Detalhes do usuário E selecionar a equipe modelo E o nome do time Jogadores Se um jogador Obtido no PES 2018 Estiver no 2019 Os dados dele Serão atualizados Para refletirem Aos dados Do início da temporada 2018 Barra 2019 Quando a atualização Do aplicativo Será lançada Quando a atualização Do aplicativo Será lançada Os dados De aparência Posição Habilidades Tributos Visão do torcedor Entre outros Serão atualizados A pontuação Geral dos jogadores Também pode mudar O nível do seu jogador Será redefinido Para 1 Ou seja Os jogadores O time que a gente teve Não vai ser atualizado Não vai ser mudado A gente vai continuar Com o time do 2018 Isso é sensacional Sensacional Não vai ser zerado Que nem os do console Isso eu achei muito da hora Porém vai voltar Para o nível 1 Mas saiu de meus É cara Eu ainda vou ter O Ibrahimovic Se é que tem ele no jogo Não sei se ele ainda tem no jogo Se um jogador Se um jogador Obtido no 2018 Não estiver No 2019 Ele será trocado Por outro Da mesma raridade E posição registrada Que esteja Entre os jogadores Disponíveis No 2019 O novo jogador Será nível 1 Usuários Não podem escolher Os jogadores Recebidos em troca As restrições Acima Também se aplicam A jogadores lendas Preparadores Se um jogador Transformado em preparador Estiver no 2019 Você poderá usá-lo Normalmente Se um jogador Transformado em preparador Não estiver No PES 2019 Ele será trocado Por um jogador Especial De 3 estrelas Você poderá receber Seus preparadores Especiais De 3 estrelas Na caixa de entrada Depois da atualização Preparadores Especiais 3 estrelas Não terão Validade Após a troca No PES 2019 Os níveis máximos Não podem mais Aumentar Devido a isso Preparadores De quebra De limite Não podem ser Transferidos Ao 2019 Lembre-se De usar Esses preparadores Antes da atualização Do 2019 Então Lembre-se disso Galera Olheiros Em geral Você pode usá-los Como estão Mas olheiros Que não tenham Jogadores disponíveis No 2019 Serão trocados Por um olheiro Com a habilidade De negociação Igual Da estrela Que tiver Você pode receber Os olheiros Na caixa de entrada Depois da atualização Olheiros Não terão Validade Após a troca Usuários Não podem escolher Os olheiros Recebidos em troca Alguns olheiros Obtidos Através de troca Podem ficar Temporariamente Impedidos De contratar Jogadores Técnicos Se um técnico Obtido No 2018 Estiver No 2019 Seus dados Serão atualizados Para que sejam De acordo Com o início Da temporada 2018 Barra 2019 Os dados Atualizados Dos técnicos Incluem informações Básicas Como foto Formação Adaptabilidade Habilidade De gerenciamento E tática Ofensiva E defensiva Observe Que alguns técnicos Também disponíveis No 2019 Podem ter Nome E imagem Diferentes Da versão anterior Se um técnico Obtido No 2019 Não tiver No 2018 Não tiver No 2019 Você pode Escolher o técnico Que quiser Entre os disponíveis No 2019 A escolha Do técnico Recebido Na troca Será sua Outra pergunta Se eu não preciso De energia Para jogar Quer dizer Que posso jogar Quanto quiser Sim A não ser Que esteja Ocorrendo manutenção Você pode jogar Partidas Do PES 2019 A qualquer hora Que quiser Sem necessidade De energia Por causa Dessa atoração Itens de recuperação De energia Não serão transferidos Ao 2019 Use-os No 2018 Outra pergunta Já expandi meu inventário De jogadores E olheiro O que acontece Com essas melhorias Independente Do status Do seu inventário 2018 Todos os usuários Do 2019 Recebem 500 espaços Para jogadores E 150 para olheiros Outra pergunta Quando serão Anunciados Os times Jogadores Preparadores Olheiros E técnicos Que estão No 2019 Mas não estarão No 2019 Tudo isso Será anunciado No site oficial Na segunda metade De novembro De 2018 Não será mais possível Obter os jogadores Olheiros E técnicos Listados Após Estes anúncios Então galera O vídeo vai ficando Por aqui É isso aí Todas essas informações Sei que o vídeo Ficou um pouquinho Comprido Um pouquinho a mais Do que a gente esperava Mas espero que tenha Ficado bem explicado Para vocês Que vocês tenham entendido E que vocês Se você tiver qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Não se esquece Vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo Estou muito ansioso Pelo PES 2019 Mobile Assim como vocês Também estão Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Aí das notificações Para você não perder Nenhum vídeo Beleza? Lembrando que eu vou Estar aí Fazendo live Aqui no canal Em breve Logo vocês Acabarem de ver esse vídeo Eu já vou estar fazendo live No meu canal Então No Twitch Vai estar o link Na descrição Twitch.tv Barra Notegames Você pode entrar lá Eu vou estar ao vivo Podem perguntar Bastante coisa Para mim Ao vivo Também Beleza? Mas comentem Aqui embaixo Também Que ajuda Bastante E também Não se esqueçam A IGS Canoas Está vendendo O PES 2019 E o FIFA 19 Quem não garantiu Ainda O link Vai estar aqui Na descrição O WhatsApp O WhatsApp As redes sociais Então Não se esqueçam De passar lá Que tem ótimos preços De pré-venda E venda Dos jogos Beleza galera? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos Falou Fui Tchau 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 Tchau